Esse cara promete que dá pra fazer um desencapador de fio Só utilizando madeira e alguns desses parafusinhos Será que vai funcionar? Vamos testar Eu peguei aqui três parafusinhos, olha, desse tamanzinho Ele não precisa ser muito longo por causa da espessura aqui da madeira Não precisa passar muito mais da espessura Bem parecido com o que eles usam no vídeo Essa pontinha é o que faz toda a mágica do negócio Vamos ver se isso aqui é afiado o suficiente pra cortar o fio Eu vou fazer um furinho, peguei uma broquinha bem fininha Vou colocar aqui na furadeira E aí a gente aperta depois o parafuso através do furo E a distância aqui vai depender do fio que você pretende desencapar Essa ideia é pra gente separar fios que eles estão encapsulados dentro de uma segunda proteção Esses fios aqui, eles tem alguns fiozinhos dentro E por fora tem uma outra proteção de borracha pra evitar de ele estragar Geralmente tem em tomadas assim E tem também pra comprar metros e metros desse fio E aí as vezes a pessoa precisa tirar essa proteção em volta Bem ruim você ficar aqui com o estilete cortando, tirando um por um Demora um pouquinho Isso daqui você vai colocar e vai puxar e vai sair rapidão Pelo menos é o que diz o vídeo Então eu vou marcar mais ou menos a distância aqui Vai ficar um parafuso de um lado e outro parafuso do outro lado e um no meio Então eu vou marcar aqui a distância onde eu vou fazer os furos Vou aqui com a furadeira Os dois da ponta eles vão ficar com a cabeça pra cima E o do meio ele vai ficar com a cabeça pra baixo Aí a gente vai ter uma pontinha ali no centro pra poder cortar o fio Ele tem que descer bastante o parafuso Ele não pode ficar muito alto Deixa eu só conferir aqui se ele tá conseguindo passar aqui no meio Beleza? Tá com uma distância boa Tá passando bem a continha No vídeo ele faz assim, bem a continha O parafuso não tem folga Mas se precisar dá pra folgar É fácil, dá pra regular Desparafuso um pouco, parafuso um pouco mais Mas agora eu vou colocar o parafuso de baixo Olha, ficou pouca ponta aqui pra baixo E do outro lado vai ser mais ou menos assim também Eu vou apertar aqui até que surja uma pontinha do outro lado Essa ponta vai depender muito da espessura da capa do fio Olha, já tem uma pontinha ali Eu acho que foi até muito Eu vou tirar um pouco, voltar É bem fácil de regular Se isso daqui funcionar, cara, vai ser excelente Porque aí você consegue regular dependendo do fio que você for utilizar E aí pra testar eu tenho três fios aqui diferentes A gente vai ir subindo o nível O primeiro deles é o mais fácil, é o fio duplo Se você puxar ele já vai abrir Mas a gente vai tentar passar ele aqui por dentro Ver se ele tem força pra cortar ele também Depois tem um fio de tomada Que ele só tem dois dentro, ó E a capinha dele é bem fininha Então ele é um pouquinho mais fácil Vamos ver se vai dar certo E terceiro e último É o mais difícil de todos Cabo de computador Ele tem uma capa bem mais grossa E tem três fios por dentro E ele é redondo também Então tudo dificulta aqui Se funcionar com esse aqui a ideia vai estar aprovada Mas vamos ver Primeiro então eu vou passar aqui por dentro É, não é muito fácil de colocar isso aqui dentro, tá? Ele não vai... É, pra esse fio aqui não funciona Mas vamos testar com esse daqui Ele vai mordendo aqui mas ele não tem corte Ele não consegue Eu vou dar um cortezinho inicial aqui Pra facilitar a vida dele Talvez agora dá certo Passando por dentro Caraca, tem que fazer muita força pra puxar ele Ó, tira aí Deixa eu pegar aqui pra ver se ele abriu Ó, né que deu certo Ele desencapou bem Tem que fazer bastante força Mas se prender numa morda E você ir puxando ali Vai Mas vamos testar o fio mais grosso Ver se ele dá conta desse daqui Olha só como é que ele fica Ele entope ali, ó Não consegue puxar Eu puxei com o alicate Ele rasou o fio Mas não passou Eu acho que é bem mais fácil Só dar o primeiro corte e puxar assim, ó Tá vendo, ó? Isso aqui é mais uma daquelas ideias Que a gente só funciona bem Naqueles vídeos de faça você mesmo Cara, não gostei mesmo Tá desaprovado Antes Depois Tá vendo, ó Obrigado.